Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes, para o nosso Tarot com Astrologia. Vamos agora falar um pouquinho aí sobre o dia 6 de março, terça-feira, março de 2018. E a minha internet ontem no domingo, ela deu um pau aí à noite, eu não conseguia entrar com vocês na live, no sábado já estava bem oscilante, né? E teve uma chuva e acho que essa chuva deu um problema na rede que pega aqui a minha região e aí ficamos sem internet, ela retornou agora há pouco. Então eu não pude subir os vídeos aí, o vídeo das previsões de 5 de março, segunda-feira. Então vamos agora para o dia 6, ok? E hoje à noite, a live normal, a gente vai ao invés de um passo, né? Vamos repor aí o quarto passo, e o quinto passo dos nossos sete dias para o amor, usando a lei da atração. Então, queridos, a lua cheia entrou no signo de escorpião. Quanto a lua estiver em escorpião, as tarefas que requerem aprofundamento, dedicação, descobertas, né? Aquele mergulho interior assim bem profundo estarão favorecidos. Serão dias aí onde os segredos e mistérios também serão revelados. Olha só, enxergaremos melhor o que está por trás aí de tudo e não vamos nos deixar iludir por qualquer coisa. Escorpião não é brinquedo não, né? Uma traição ou mentiras poderão ter aí consequências desastrosas. Então, vamos tomar um cuidadinho, tá bom? Nessa sexta-feira, perdão, tô lá na sexta-feira. Nessa segunda-feira, dia 5 de março, a partir das 20 horas e 40 minutos, até mais ou menos umas 2h30 da madrugada, queremos deixar aí tudo nos seus lugares, tarefas feitas, ter aí as obrigações cumpridas. Então, é bem provável que algumas pessoas continuem aí trabalhando até mais tarde, né? Só pra ter aí aquele sono dos justos, poder deitar e falar, ah, enfim, tudo certo, nada pendente, né? Então, nos leva aí a ter essa atitude de querer finalizar, né? Iniciou uma coisa, finalizou. Colocou uma meta, cumpriu aquela meta, tá? E aí depois é hora de relaxar e dormir, né? As nossas emoções tendem a estar mais sob controle e a nossa capacidade de julgamento bastante ampliada. Enxergamos tudo por uma ótica de realidade e a gente costuma não se frustrar muito aí com as ilusões. Já na terça-feira, dia de Marte, cor favorável, vermelho, tá? Então, um dia regido por Marte é um dia que nos leva aí a batalhar mais, a ter mais força, a ter mais coragem, a nos jogar mais. E, consequentemente, temos também aquela energia, né? De impulsividade, às vezes de briga. O trânsito fica mais violento, as pessoas podem ficar aí mais violentas, tá? Pela manhã, a Lua fará um trigo no Conetuno, a partir das 10h30 até as 14h20, mais ou menos. E esse será um excelente momento pra gente realizar trabalhos artísticos, produções, criação de outdoors, lançamento de propagandas para o grande público. Então, eu vou deixar pra lançar aí o nosso ritual do mês amanhã, nesse horário, viu, queridos? Vamos segurar a ansiedade aí até amanhã, tá bom? Devemos também prestar bastante atenção aos encontros que acontecem ou poderão acontecer aí por acaso, né? E grandes coincidências também podem acontecer nesse momento, sabe? Tipo aquele, você estar no lugar certo, na hora certa e ver a pessoa certa. Ou acontecer aí, né, um esbarrão. De repente você é desviado de algum caminho, ia fazer uma coisa, faz outra, né? E aquilo ali que poderia ser uma grande coincidência, nada mais é do que o universo aí trabalhando e colocando as coisas certas aí na hora certa na nossa vida. Então, é bem legal. E também é aconselhável bebermos bastante água pra eliminar toxinas, principalmente água de coco, tá? E também às 14h20 até às 18h30, a lua forma um trigo no consul. E é um momento aí de bem-estar e satisfação muito grande conosco mesmos, né? Tudo pode fluir aí melhor ao nosso redor, as nossas emoções tendem a estar alinhadas com os nossos desejos. E sabe aquela sensação de que tudo está correspondendo às nossas expectativas? Então, é isso. Também falar claramente sobre os nossos sentimentos ajudará a aproximar alguém do nosso interesse. Olha só. Importante isso, né, queridos? E a noite até de madrugada, a partir das 23h até mais ou menos umas 3h, a lua forma um sexto com Plutão e poderemos aproveitar essa noite para nos recuperar de algum desgaste físico ou mental que porventura tenhamos passado. Ah, eu vou aproveitar, viu, pessoal? Porque essa madrugada de domingo pra segunda pra mim foi hot, foi tessa. Eu dormi duas horas só, acordei às 5h da manhã pra ir acompanhar minha mãe numa cirurgia de catarata. Então, eu preciso desse descanso aqui, viu? Vou aproveitar. Um sono reparador está previsto e a cura será favorecida para quem estiver debilitado. Olha que legal, né? Então, energias aí planetárias importantes, preciosas e poderosas nos ajudando nessa terça. Vamos aproveitar, ok? Vamos agora com o nosso conselho diário para todos os signos. Hoje vamos com o nosso baralho cigano. É esse deck aqui, as pessoas sempre perguntam, né? Então, é esse deck aqui, edição expandida, viu? Lenormand, edição expandida. Qual o conselho para todos os signos para o dia 6 de março de 2018? 6 de março de 2018, qual o conselho para todos os signos? Vamos lá, começando com áreas, arianos, como vocês estarão aí nessa terça-feira. Um dia muito gostoso para vocês, tá? Então, de manhã aí vocês vão estar até com espírito mais brincalhão, espírito aí, né? É, levando, querendo levar as coisas mais, assim, leves. Não que seja levar na brincadeira. E pode ser que vocês até levem, sim, algumas coisas aí que em outros casos, né? Poderia ter aí uma explosão, alguma coisa. E vocês levem na brincadeira porque vocês estarão de bom humor, arias. Então, é muito favorável para vocês. Estarão fugindo de briga, né? E aí, com aquela alegria. Pessoal que tem filho, né? Pode ser aí que pela manhã vocês tenham que se dedicar aí aos seus filhotes, de alguma forma. Mas, me parece que vai ser aí um dia feliz. À tarde, toma cuidado, pode ter aí um desgaste de energia. E essa energia marciana, né? Que é o planeta regente de vocês. Pode pegar aí em alguma situação no trabalho. Trazendo aí um pouquinho de cansaço, de peso para vocês. Dores no corpo, em geral, na coluna. Então, procure aí fazer alongamentos. Dar umas pausas, tá? No período da tarde. Para poder aí dar uma relaxadinha, viu? Aqui pede o seguinte. Cuidado aí com pessoas não muito legais, né? Pessoas aí que podem estar aí, principalmente no ambiente de trabalho, viu, queridos? Com alguma energia aí de falsidade perto de vocês, tá bom? Tente, né? Não levar aí para o lado negativo. Pode ser que até vocês sejam provocados, né? Sabe quando a pessoa cutuca a onça com vara curta? É mais ou menos isso. E à noite aí vem uma mudança deliciosa. Mudança energética também. Trazendo aí renovação para vocês. Notícias boas podem chegar. Notícias de felicidade. Inclusive, pessoal, deu aqui criança com a cegonha, hein? Pode ter gravidez aí para a Ariana amanhã, viu? Notícias sobre gravidez, tá? Ou mesmo a chegada de bebês, né? Nesse dia, viu? Favorável para o amor, é, pessoas aí de ar, gêmeos, libra ou aquário. E pessoas de água, câncer, escorpião ou peixes. Pintando aí na vida de vocês, tá? Tirando esse período da tarde aqui, vai ser um dia legal para vocês, viu, Arias? Vamos lá, touro. Como vocês estarão, taurinos, aqui tentando entender alguma situação? Tentando descobrir alguma coisa? Pela manhã, vocês estarão aí analisando algo. Pode ser contrato, pode ser propostas. Pode ser até mexericando também, viu? Tentando descobrir alguma coisa aí, alguma situação. Ou mesmo enxergar alguma coisa, né? De uma forma mais clara. Mas para ter aí um entendimento. A tarde vem aí boas notícias para vocês também. Até tirando vocês de uma situação onde vocês estavam aí um pouco perdidinhos, viu? Então, a tarde pode acontecer aí uma movimentação muito positiva. Tá bem relacionado aqui em questões de amor, de relacionamento. Ou mesmo alguma coisa trazendo para vocês aí, é, uma alegria, né? Um novo rumo, um novo entendimento na vida de vocês, viu, touro? Eu sinto que pode ter aqui um contrato, né? Alguma coisa aí relacionada a papéis, viu? Sendo fechado, sendo assinado ou recebido. Tá? Mas é uma coisa que vai dar um impulso aí legal em vocês. E vai até trazer aí, né? Um rumo novo em algo que vocês estavam em dúvida. Ou estavam meio indecisos ou meio perdidinhos. Ok? Beijinho. Gêminis. Vamos lá, gêmeos. Gêmeos. Gêmeos, vem aqui uma situação, queridos. Onde pode ser aí que a vida, né? Traga aí uma reviravolta em alguma situação difícil. Alguma coisa relacionada à justiça também amanhã pode acontecer aqui, trazendo respostas até inesperadas. Um dia de sorte, tá? Então vamos aproveitar porque um dia de sorte. A tarde pode aparecer aí algum obstáculo a ser superado, né? Ou alguma coisa a ser enfrentada. E pede que se tenha aí mudanças, atitudes rápidas, viu? Velocidade pra poder, né? Superar esse problema ao invés de ficar aí paradão olhando, tá? Mas pela manhã, gêmeos até vai sentir aí essa fluidez, né? E uma vontade também de se jogar em alguma situação. Se jogar e mudar, né? Alguma situação. A noite pode ter encontro aí pra gêmeos amanhã, hein? A noite pode ter namorico, tá? Pode ter aí um certo sassarico ou mesmo conversas, viu? Uma noite feliz, uma noite aí leve. Pode ser encontro com amigos. Mas eu acho que vai ser aí encontro com alguém muito especial. Ou o seu amor, né? Ou alguma pessoa aí sassaricando na vida de gêmeos amanhã. Principalmente à noite. Tá bom? E eu acho, assim, uma situação que estava bloqueada. Ela, sim, pode ser desbloqueada amanhã. Inclusive, reconciliação, viu, queridos? Pode acontecer uma reconciliação aqui amanhã para gêmeos. Um dia muito favorável aí, né? Para a parte financeira. Notícias podem chegar em relação a dinheiro, em relação a trabalho. Em relação a viagens, convites pra viagens. E também aí, alguma coisa deixando os geminianos bem felizes à noite. Relacionada a amor, né? Coração, olha que delícia. Vamos lá, câncer. Cancerianos, meus cancerianos queridos. Câncer amanhã vai estar aqui, ó, bombando, viu? Uma energia aí de materialização bem grande. Amanhã pode ter aí também coisas relacionadas a dinheiro. Propostas, vocês estarão aí seguros. Inclusive, pode ter aqui fechamento de contratos também, recebimento. Propostas de trabalho, ou mesmo aí convites para trabalho. Ou alguns, de repente, até começando a trabalhar amanhã. Promoção também pode chegar, viu? Alguma coisa que vai aí deixar vocês bem satisfeitos no trabalho. Pode falar também de uma entrada extra aí de dinheiro. Tá um dia de grande poder aí pra vocês no lado financeiro, tá bom? E no trabalho. Então, um dia aí voltado para o trabalho, ok? E aqui mostra vocês analisando aí alguma coisa também em relação a trabalho e a dinheiro. Amanhã, câncer não vai estar aí muito ligado no amor, não, viu? Acho que vocês estarão aí analisando alguma coisa. Uma visão, assim, bem analítica mesmo, né? Uma proposta de trabalho, uma compra, uma venda. Algo importante que pode aparecer aí. Mais um dia extremamente produtivo. As mulheres, principalmente, né? As mulheres aí... Principalmente mulheres que são empresárias. Vai ser um dia bem positivo e bem forte pra vocês. Mas, no geral, tem aí essa energia venusiana em cima de vocês, cancerianos, amanhã, dando, né? Um impulso bem legal no que diz respeito ao trabalho e a finanças, ok? Vamos aproveitar, né? Leão, leãozinhos, como vocês estarão? Leão, amanhã aqui, olha, vai estar aqui. Já vai acordar aí na lida, né? Como diz a minha avó. Então, pode ser um dia aí extremamente cansativo pra vocês no trabalho, porém, um dia de vitórias. Saiu aqui também pra vocês possibilidade de fechamento de contratos, né? Alguma entrada de dinheiro também. Um dia positivo pra vocês no trabalho. Vocês estarão aí correndo atrás, trabalhando bastante, mostrando o seu trabalho. Aqueles que estão buscando recolocação, está super favorável aí. Então, vai atrás, tá? Acorda cedo e vai atrás aí dos seus objetivos, porque pode vir aí uma grande conquista pra vocês amanhã. Principalmente à tarde e à noite. Pode ser uma notícia bem favorável. Pode ter encontro aqui amanhã pra vocês, viu? Escondidinho aí, né? E conversas também. Reconciliação está favorável também para leão. E até assim, ó, alguma coisa aí vocês podem descobrir, viu? Pode descobrir alguma coisa aí importante também amanhã, tá? Mas eu sinto o seguinte. Pessoal aí de leão, amanhã à tarde também pode sentir um pouquinho de peso nas costas, nos ombros. Eu acho que é mais de tensão, de estresse. Então, vale a pena também fazer um alongamento, dar umas pausas, ok? E principalmente você, leão, que estiver aí correndo atrás de descobrir algo, você pode descobrir. E alguma coisa que até assim, né? Vocês tendo aí uma justiça divina, sabe? E amanhã está favorável, né? Pra descobertas. Então, alguma coisa aí também trazendo, expondo algo pra vocês, algo que vocês precisavam, né? Ou saber uma verdade, ou expor aí alguma situação que vocês estavam até batalhando e está muito favorável pra estudos também, ok? Virgem. Virgem amanhã vai acordar aí. De boa, hein? Virgem. Virgem vai acordar aqui, ó, super de boa aí. Quatro naipes, dois naipes aqui de copas, tá? Então, queridos, é... Uma manhã muito prazerosa pra vocês, viu? Vocês vão acordar aí, né? Com aquela vibe de amor, de prazer, tal. Pode ter encontro pela manhã, ou você pode acordar aí já, né? Namorando, aproveitando a vida, sendo feliz, ok? Pedidos de casamento podem surgir aqui amanhã, tá? Vocês estarão aí um dia completamente... Sabe aquele dia, assim, que ninguém te abala? Que tá tudo bem, tá tudo muito bem, né? Você bem com tudo e com todos. E isso te dando uma sensação de segurança muito grande. À tarde, pode surgir aí possibilidades de colheitas e também possibilidades no amor. Eu sinto que pode ter aqui, né? Virgem, que tá vivendo aí um caso extraconjugal. E isso tá te fazendo muito bem, tá? E o pessoal solteiro aí, várias possibilidades podem surgir amanhã também aí no amor. À noite, mostra encontro. E pede até aqui que vocês deem uma relaxada, vai passear, né? Vai fazer uma caminhada, estejam aí ao ar livre, tá? Boas parcerias, tanto de negócios, quanto de amor, pode surgir aí pra vocês, viu, virgem? Então, é simples, né? Quando a gente vibra na frequência da alegria, o milagre acontece. Quando a gente vibra na frequência do amor, o milagre acontece. É simples assim, viu, pessoal? Vamos lá, agora, Librinha. Libra. Libra tá um dia favorável aqui pra reconciliação também. Não só reconciliação, quanto início de relacionamentos ou parcerias de trabalho com pessoas de ar como vocês. Então, Libra, pela manhã, o seu humor pode estar aí um pouquinho oscilante, né? E alguns aqui podem até estar aí meio brigadinho com o love, né? Por questões de ciúme, insegurança. Libra vai tá meio dodói amanhã cedo, tá? Mas muito pensativo, né? E buscando também aí, desejando. Querendo entender o caminho que vai te levar a ter mais felicidade, a ter mais alegria na vida. Ter mais alegria aí no amor, nos seus relacionamentos em geral. E também em coisas relacionadas ao seu trabalho. Escute a sua intuição pela manhã, porque ela vai estar bem aflorada, tá? A tarde aí, a noite, aqui mostra, né? Paz nos relacionamentos, vocês aí mais tranquilos. Conseguindo transmutar essa vibe, né? E... Ou tendo aqui uma reconciliação de amor. Ou pode iniciar uma parceria de trabalho. Alguma coisa que a tarde vai dar pra vocês aquele gás, né? Aquele impulso, tá? Aquela coisa de sacudir a poeira, dar a volta por cima e vambora que a vida continue. E o ano ainda vai começar, ok? Finaliza um dia aqui tranquilos, em paz. Principalmente se você se relaciona com gêmeos, libra ou aquário. E gêmeos, libra e aquário tá favorável aí para o amor amanhã, tá bom? Escorpio, vamos lá agora. Escorpião, como nós estaremos amanhã? Escorpiãozitos, uff! Olha que tudo, gente. Conseguimos transmutar as energias, né, escorpião? Graças a... Gente, escorpião amanhã vai tá bombando, hein? Pessoal do céu, olha só. Acordamos aqui com essa energia, né, maravilhosa. Aquela sexualidade extremamente aflorada, muito desejo, muito prazer. Olha, tem escorpião que tá aí começando uma certa amizade colorida, viu? Ai, que tudo. Começando uma certa amizade colorida, tá? Ou pode pintar aí, né, alguém do seu círculo de amizades que está de olho em você e pode aí te surpreender amanhã. Os casais, né, um dia super gostoso. Então, vai ser assim o must. Vamos aproveitar essa energia. Tanto escorpião, quanto, né, pessoas que se relacionam aí com escorpião. Os homens, principalmente, estarão aí bem sedutores e arrasadores. Ai, ai. Nessa terça-feira, à noite, você pode ser surpreendido aí, viu? Por alguma coisa que vai te deixar bem feliz. Pessoas aí de ar, gêmeos, libra ou aquário. Pra mim, lacrou, pessoal. Tá lacradíssimo isso aqui, viu? E o pessoal que vive aí, né, um triângulo amoroso também, de manhã pode ter aí aquele encontro, tá? Conte aí com a ajuda de amigos, seus amigos espirituais, parceiros ou a sua família. Um dia extremamente bom para escorpião. Sagita, hein, Sagita? Como é que vocês estarão aí? Buscando um rumo na vida. Buscando um direcionamento. Indecisos. Tendo que escolher alguma coisa. E finalizando aqui em segurança. Então, olha só. Vocês vão começar amanhã aí. Pode ser, sabe, pensativos, né? Meio perdidos na vida, tentando achar o norte. Tentando achar um direcionamento. E tendo que decidir algo ou fazer uma escolha importante. Essa escolha pode ser aí em relação a alguém de touro virgem ou capricórnio. Ou câncer, escorpio ou piscis. Ou também pode ser em relação a uma compra. Ou a uma venda de imóvel. Ou a algo em relação a dinheiro. Ou algo em relação ao trabalho. Então, algumas dessas possibilidades aí pode acontecer para vocês, tá? Mas vocês vão finalizar o dia aí de uma forma positiva. Da noite vocês, eu acho que vocês encontram aí esse direcionamento. E conseguem recuperar o equilíbrio. Conseguem recuperar a paz. E pode ter aí encontro também, viu? Pode ter um encontrinho de amor, tá? Amanhã à noite, ok? Com pessoas de água ou com pessoas aí de terra. Beleza? Legal. Caprica. Vamos lá, capricórnio. Capricórnio. Uh, que tudo. Capricórnio, olha só. Amanhã vai ser um dia tão legal, tão legal, tão legal, tão firme, tão forte para vocês, capricórnio. Vocês podem até finalizar o dia aí um pouco desgastados energeticamente, tá? Então, de manhã aqui mostra algumas mudanças chegando para vocês. Mudanças importantes. Pode ser aqui alguma coisa em relação a viagem. Ou mesmo algo aí mudando dentro de vocês, né? Como se vocês tivessem aquele input e estalasse assim, né? E deixasse vocês aí bem confiantes, tá? Uma manhã equilibrada, estável. Vocês aí meio fechados. Pode até estar aí mais pensativos, reclusos. Porém, conectadíssimos. Tanto com o lado espiritual, quanto com a sua intuição, quanto aí com a sua determinação, tá? A tarde vem aqui a cartinha do sol. Então, abrindo, escancarando caminhos para vocês. Pode ser aí coisas financeiras, alguma coisa iniciando. Alguma coisa se concretizando. Algo que você estava esperando, né? Vindo aí para você como colheita, viu? Paixão também, né? O sol esquenta. O sol traz aí vitalidade. Traz aí... Expõe alguma situação, tá? E à noite vem aqui a carta dos ratos. Então, eu sinto que o dia de vocês, principalmente à tarde, né? Vai ser assim... Tanta energia que vocês vão gastar, né? Vão emanar. Que pode ser que chegue à noite aí com algum tipo de desgaste energético, tá bom? E tome cuidado aí com situações de roubos, tá? Sinceramente, Capricórnio, é o seguinte. Não permita que pessoas roubem de você ou suguem a sua energia, né? Ou roubem alguma coisa aí de você que vai acontecer. Quando a gente está assim, vibrando muito nessa frequência de luz, né? De alegria e tal. Vocês já perceberam que pode aparecer aqueles sugadores, roubadores de sonho, né? Tipo assim, para jogar um balde de água fria na sua cara. Então, fuja dessas situações, tá? Mantenha essa energia que está muito favorável, muito positiva. E tome cuidado com perdas materiais, né? Dinheiro, celular, entendeu? E discussões também, né? Fuja aí à noite, tá? Então, veja com quem você compartilha a sua vida. Tá bom? Aquário. Aquário. Aquário tá legal. Um dia que é extremamente intuitivo para vocês. Mudanças. Podem acontecer amanhã mudanças aí. Finalizando algum tipo de ciclo. Iniciando um outro ciclo para a vida de vocês, tá? Um dia aí aonde pode aparecer também alguma entrada de dinheiro extra. Alguma coisa relacionada aí à parte financeira. E vocês estarão pensativos amanhã, viu, aquário? Pensativos. Vocês estarão até pensando aí numa renovação na vida, tá? E pode estar pensando aí também em alguma coisa ligada ao amor, ao sentimento. Acho que alguma coisa mexeu aí com o aquário. E ele pode estar pensando de repente em começar um novo ciclo aí no amor, ok? E à noite aqui para vocês pode ter encontros. A visão de vocês à noite vai estar assim. Vocês enxergando. E pode até enxergar alguma coisa que vocês estavam querendo ver que estava escondida, tá? A intuição aí afiadíssima, afloradíssima, à noite. Um dia bom aí para a parte financeira, extremamente forte para finanças e para o amor. Ok, aquário? Que delícia, hein? Isso é muito bom. E finalizando com peixes, peixes. Vai acordar aqui trabalhando amanhã, lutando, tendo colheitas, limpando, cortando e colhendo bastante, tá? Então, ó, um dia aí, peixes pode começar aí na agitação. Dia de correria, bastante envolvimento com o trabalho, né? Vocês batalhando, correndo atrás. Uma situação pode ser aí mudada rapidamente e aqui eu vejo um caminho se abrindo, tá? Um caminho novo abrindo aí para vocês, para vocês fazerem algum tipo de travessia. Pode, inclusive, ser viagens. Pode ser aí uma porta que estava fechada que se abre em relação ao trabalho, em relação a dinheiro. De manhã, vocês podem estarem um pouquinho ansiosos, um pouquinho agitados internamente. Mas, à tarde aí, as coisas fluem, né? E ficam aí mais abertas, tá? Não tenham medo. E à noite, vem aqui colheitas para vocês, ok? Que pode estar muito relacionada a finanças ou a trabalho. Para pessoas, relacionamento com Aries Leão ou Sagitário ou Touro, Virgem e Capricórnio, ok? É isso aí. Pode ser que algo seja finalizado também amanhã para vocês, tá? Alguma coisa aí. Então, o que tem que ser finalizado, o que seja, né? Vamos lá, mensagem para os aniversariantes do dia 5. 5 de março, olha aqui a cartinha do envelope. Então, um dia aí movimentado, de bastante comunicação. E um novo ciclo aí para vocês, tá? De propostas, convites, mais interação, pessoas aí distantes. Pode ser um relacionamento virtual aí, iniciando para vocês aí, nesse próximo ano, tá? E acho que vocês estarão conversando mais, interagindo mais, fazendo novos contatos, em geral, na sua vida. E boas propostas aí podem chegar para vocês, ok? E aniversariantes do dia 6 de março. Olha aí a carta da máscara. Diversão, né, pessoal? Diversão e uma coisa muito importante aqui que eu vejo nessa carta. Máscaras podem cair, né? Então, assim, é ruim? É ruim. Mas é melhor do que a gente continuar sendo enganado, tá? E eu vejo aqui também vocês mais estrategistas, né? De repente, vocês conseguindo até aí mascarar algumas coisas que são necessárias no sentido de não se exporem tanto, ok? Um ano onde vocês estarão aí mais estrategistas, né? E até conseguindo aí coisas importantes na vida de vocês. E eu vejo essa carta muito como alegria também, né? Como diversão, como alegria. Então, assim, acho que vai ser aí um próximo ano onde vocês estarão brincando mais com a vida, né? Conseguindo ter aí essa estratégia, esse jogo de cintura. Sem se ofender e também sem ofender ninguém. E algumas pessoas, algumas situações aí de falsidade pode ser aí desmascaradas na vida de vocês. Ou nesse dia 6, que vai até astrologicamente estar bem positivo, né? Mas aí durante, né, esse próximo ano, tá bom? Beijo grande no coração de vocês, queridos. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.